Gente, estou aqui com o Sérgio Ramalho, eu vim levar meus prazeres sobre essa síndrome de deficiência e ele está aqui comigo para falar sobre isso. Eu até levei o projeto para ele aqui e o Sérgio Ramalho vai falar um pouquinho com você. Bom, primeiramente agradecer a você aqui pela presença, é um grande prazer você estar aqui no meu gabinete. Sendo trazido pelo meu amigo, eterno amigo sempre, Jorge Cajurú. A gente já se conhece há muitos anos antes dessa vida de político. E dizer que esse documento que você trouxe aqui em relação a algumas ideias de leis, você pode ter certeza que a gente aqui do gabinete, junto com o gabinete do Cajurú, a gente vai dar uma olhada com muito carinho, com muita atenção e a gente vai tentar transformar essas ideias aqui em leis, apesar de, como eu já te falei, algumas delas já existem na LBI, mas o que tiver aqui nesse documento que você me entregou, que realmente ficou positivo e a gente puder transformar em lei, pode contar com a gente, que a gente vai brigar muito. Até porque essa é a minha bandeira, a bandeira do Cajurú, eu tenho certeza que o que sai dos nossos gabinete, sai sempre em prol da defesa de vocês, que realmente são pessoas que precisam cada vez mais de ajuda. Não só a minha do Cajurú, mas aqui do Congresso. Não só a minha do Cajurú, mas aqui do Cajurú.